Fala aí pessoal, beleza? Aqui tá aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, chegou o novo lootbox aí, ó. Chegou esse lootbox super fodão, o lootbox que eu mais quero da Season, que é a caixa de surto, família. Nele a gente vê um zumbi guardião de bando, que é a skin que tá top, só não tenho o que falar dela. Junto com o kit de peça aqui, ó. Olha que foda. Skin pra chave inglesa. E aqui a gente pode ler, ó. Então, aumenta 50% a produção de hétero durante uma extração e eventos de corrida do hétero. Olha que roubado ter isso, ou seja, eu preciso disso. Aumentar 50% a produção de hétero durante uma extração. Isso é muita coisa. Muito bom, aumentar 50% é muita coisa. Temos que pegar esses três itens. Então, eu vou tentar pegar tudo. Aí, ó. Eu preciso pegar tudo, então, pra avaliar. Então, eu vou pegar. Dez primeiras já vai vir a skin. Olho no lance. Beijo, tchau. Tá, 20. É agora. Pum, 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 pum. Já peguei, já peguei a arma, show. 30. Mas não é isso que eu quero ainda, vai. Tambor. Pum, 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 pum. Chave inglesa. Opa, esse aqui é legal. Já vou equipar, já. Deixa eu equipar aqui, ó. Aqui, pô. Já tem a chave inglesa. Vai de novo. Vai, 40, mano. Bora. Zumbizão já é nosso. É nóis, zumbizão. Aí, ó. Felicidade, ganhar um sumizão, ó. Já ganhei o ingsuint. Família. Caraca, pode só flashbang isso mesmo? Mais duas. Ai, pra pegar o flashbang. Eita. Bora. Tá lá, peguei tudo. Peguei todos os itens épicos. Olha a dancinha. E, ah. Peguei a dancinha. Peguei tudo o que eu queria. Peguei o zumbizão, ó. Olha o Wolverine. Caraca, esse zumbizão é o Wolverine, vai. Temos o zumbizão. Temos chave inglesa. Olha que foda. Chave inglesa, zumbizão. Então é isso. Já vou no BR mostrar esse skinzão aqui. É só se for agora, né? Vou mostrar esse skinzão. O zumbizão aí, ó. Já vou agora. Sem enrolação. Bora. Caraca, e dei sorte, hein, família. Dei sorte. Cara, eu fico muito feliz que eu não dou sorte, família. Sem maldade. Que ultimamente sorte é uma coisa que tá sendo difícil. Olha. Nossa, olha ele cheio de sangue. Olha, eu vou tipo o Wolverine mesmo. Ele tem um... Uma faca. E aqui é skin da chave inglesa. Caraca, mano. Que foda. Olha a voz dele. Vem ver 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 a voz dele. Olha que foda esse skin, mano. Gostei muito. Wolverine e Zanda. Muito foda. Amei. Não tem o que falar. Amei mesmo. Amei. Tem que dar parabéns ao game por trazer essa skin aqui, ó. E já vou usar isso aqui lá no Wither depois. Vamos dar uma olhada. Ó, o Zanda chega por trás, ó. Pegou uma arma aqui, ó. O Wolverine retondo a arma. Wolverine como? Pessoinha. Cadeirinha. Eu acho que tinha muito esses skins, velho. Sério. Tá muito foda. É. Cadeirinha. 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 Coadora. 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 E agora é agora, é agora. O que você viu como? Isso aqui não dói, eu vou me ilignar nada. Não vai dar pra apelar, vai pra ir fazendo agora. O que é isso? Tem o ITER aqui agora? Eu não tinha jogado BR ainda. Eu não vou me ilignar. Olha que foda. Poder largo isso aqui, velho. Isso aqui pra mim é novo, velho. Olha que foda. Uma precheza de novidade. A novidade aqui eu não sabia não. Aí, ó. O inimigo eliminado. Eu não consegui matar ninguém. Vou ver o Anguswitch de novo. Então, vai aqui. Morre, fi. Tirando. Tirando o guiteiro. Isso é guiteiro, né, velho? Espero que eu tirei o guite. Não precisa tirar o guite, não, fi. Só o meu me mata, ó. É isso. É sobre isso família. Tá lá, então. A skinzona. Essa é a skinzona. Tá bem bonito. Eu vou terminar aqui a partida, mas já vou fazendo o piloto aqui no top. Compensa muito. Tá muito top. É isso. Tamo junto. Valeu a nós. Fui. 6 making. 2 3 5 1